Gente, em giz detalhe, por que, deixa eu ver aqui, por que que os analfabetos, que nasciam analfabetos igual eu, claro, todo mundo nasce analfabeto, eu não, até hoje, nunca tive vontade de estudar, não estudou na NASA, né? Por que que o maior inteligente do planeta, que foi o maior cientista, foi meio louco, é, meio louco, mas eu, só um pouquinho louquinho, só um pouquinho, não estudou pela NASA, né? Aqui, ó, você vê aqui, ó, você vê aqui, as últimas invenções minhas, ó, ah, velho, mas o negócio está pendurado aqui, aqui, ó, vê bem, ó, 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 Você abre aqui, ó, 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 abre aqui, aqui pêndula, levanta, ó, ó, solta aí, velho! Tá vendo? Não tem mola, aqui não tem mola, não, cara, aqui não tem mola, não, o que tem, é, eu sou desse r 거�ernado, tá vendo aqui, ó, rondando aqui, ó, né? Por que, rapaz, que 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 que, eu nunca tive vontade de estudar, nem no Brasil, da Maninasa, os caras regula, um chemilão, de St. Padrão Calíbal. o cara ligando pra mim por que você não estudou na Napa? pela nada, senhor Angelino rapaz, eu nem no Brasil estudei fui criado em Barra da França nasci em Barra da França nem que nem o Coporango nunca tinha oportunidade de estudar, cara aqui, ó tá vendo aqui com rolamento tá vendo aqui, isso aqui é rolamento, gente ó, ó, rosquei com rolamento, ó rolamento aqui, ó maciozinho, ó isso aqui é tudo do lixão, ó isso aqui é inoxidável pra ficar mais bonitinho, ó ó, ó é um pêndula aí, ó tá vendo? aí vim aqui, ó né coloquei esse arame aqui aí formava aqui aí levanta, ó lá levanta o pêndula, ó lá tendência a fazer peso aí as pessoas aí, aí aí você pode falar assim é, velho, mas você podia fazer até um portãozão desse aí, ó ó mesma coisa que diferença fazer um portão desse esse aqui é elétrico mas eu eu vou passar mais pra frente pra vocês como é que se constrói um portão elétrico né sem energia, sem nada o que é, portão elétrico ou energia, cara o portão que abre através, automaticamente através de pêndula de peso ali, aquele ali mesmo, ó eu construí, tá com mais de 10 eu acho que tá com mais de 10 eu acho que tá com mais de 10 e aí